A tua igreja é humilde, no caso. A igreja é humilde, a gente tem aí um milhão e oitenta mil seguidores no YouTube. Somando tudo, vai dar uns dois milhão e oitocentos mil seguidores. Mas a igreja é humilde. Tanto é que eu fui considerado agora pela revista Forbes como o único apóstolo no Brasil que não tem um avião. Sério? Tu foi considerado oficialmente? Considerado oficialmente como que não tem avião. Olha que baita título. Eu tenho um Siena 2011. É. Você tá rindo, mas essa piada é real. E é isso que me dói. Mas o Siena é avião ou o Siena é automóvel? Pode-se dizer que é automóvel, né? Mas eu prosperei. Eu tinha um 2007. Deus me abençoou. E o dinheiro veio dos irmãos. Olha que coisa legal. Eu consegui vender esse Siena 2011 pra uma pessoa mesmo ele estando cheio de problema. Eu passei pra essa pessoa com o tanque que tava furado. Cheio de problema elétrico. Em 2007, consegui enganar essa pessoa e passei pra ela. E pode fazer esse tipo de dinheiro. Eu pedi a Deus. Eu falei, Deus, me arruma um otário pra comprar esse Siena. Que não consegui vender pra ninguém. Ah, tá bem enganchado. Aí me compraram 2007 e eu fui comprar em 2011. Eu prosperei. Quatro anos. É. E meu sonho é poder amassar esse Siena. Pra quê? É porque o mal que eu não quero pra mim eu não quero pra ninguém. Não vou passar ele adiante. Eu vou mandar amassar. porque eu fiz isso com o Peugeot. Eu tinha um Peugeot assim. Ah, tu sei. É. Só falta dizer que ele teve uma areia também e pegou fogo. Uma areia já explode sozinho. O Peugeot eu mesmo tive que explodir. Foi diferente. Pra poder fazer igual novela. Explodir ele. Depois mandei amassar. Pra garantir que ninguém ia ter. E aí agora eu quero prosperar mais. Vamos ver. O pessoal fazendo agora o Pix. Pra Jesus. Tu tem um Pix. O Pix na realidade nós inovamos. É quase que um Pix das galáxias também. Nós inovamos esse Pix, ô guri. Porque muita igreja acontece o quê? Vai direto pra conta do apóstolo. Ah, e não é bom isso? Não, é bom ir pra Jesus e ele decidir quanto que vai retornar pra igreja. Então nós criamos o Pix pra Jesus que é a chave de e-mail apostolarnaldo.com Casualmente leva o teu nome. Mas vai direto pra ele. Mas foi ele que escolheu. Vai direto pra conta dele lá no Santo André. Ah, no Santo André. E daí que vai uma parte pra ti. Vem só uma parte. Uma parte ele define, né? Olha, isso aqui pra você comprar picanha. 100%. Tá vindo normalmente. Tá vindo 100%. É generoso, né? Claro. Ele é o pai, né?